Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando mais uma vez e, claro, com novidade sempre, né? Hoje no programa nós teremos Anabel Gruber, diretora-geral do Bourbon. Batemos um papo com ela bem gostoso e vocês vão gostar. E na sequência nós teremos a nossa querida artista plástica Fádua Faqui. Telas lindas, eu estou aqui rodeada de telas, de obras de artes. Então fique aí porque vocês vão ver muitas outras artes dela dentro do programa da Tamiris. E para encerrar os nossos trabalhos nós temos biscoitinhos sem glúten, sem lactose. Uma delícia que vale a pena vocês conferirem. A partir de agora vocês vão acompanhar o meu bate-papo com a Anabel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou novamente no Hotel Bourbon aqui de Foz do Iguaçu. Eu acho que eu tomei gosto pelo hotel, hein gente? E hoje eu estou aqui para entrevistar a Anabel, diretora-geral do Bourbon Cataratas do Iguaçu Termos Eco Resort. Graduada em hotelaria pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e pós-graduada também pela mesma instituição em gestão das organizações. Iniciou sua jornada de rede ao Bourbon em 2003 como auxiliar de recepção do Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort, durante o período da faculdade atuando em diversas áreas do hotel durante sete anos. Em 2011 foi convidada a participar da implantação do Grand Bourbon Assunção. Em 2014 foi para o Rio de Janeiro como gerente-geral do Bourbon Barra da Tijuca Residence. Em 2017 voltou à Foz do Iguaçu para comandar a implantação do Bourbon Business, hoje JL by Bourbon. Em 2019 retorna para Assunção na posição de diretora-geral do Bourbon Assunção, onde ficou até o final de 2020 até ser convidada para assumir a diretoria-geral do Bourbon Cataratas do Iguaçu Termos Eco Resort, onde iniciou sua carreira na hotelaria. Gente, é uma honra poder entrevistar essa mulher, né? E quando a gente vê, assim, tudo isso que ela já fez para uma empresa, dá sempre, assim, né? Dá impressão, assim, já de uma senhora de uns 50 anos, por aí. Mas é uma jovem menina com toda essa responsabilidade. Tudo bem contigo, Anabel? Tudo bem, Tamine. Seja primeiramente muito bem-vinda ao Bourbon Cataratas novamente. Sempre muito bom ter você aqui com a gente e muito obrigada. Obrigada, me sinto honrada por essa linda introdução que você realizou. Quantos hotéis no Bourbon tem em Foz do Iguaçu? Bom, Tamiris, aqui em Foz do Iguaçu, hoje a gente tem duas unidades, o Bourbon Cataratas, que é esse resort que estamos agora, e também o Bourbon, o JL by Bourbon, que você também citou, que fica aqui em Foz do Iguaçu e em Cidade Leste, aqui do ladinho, temos mais uma unidade do Rio Hotel by Bourbon. Número de hotéis geral? A rede, como um todo, hoje conta com 24 hotéis, entre o Brasil, Paraguai e Argentina. A gente está presente nesses três países. O que ele tem de tão interessante que atrai tantos clientes? Bom, Tamiris, primeiro que a gente tem uma história, né? muito, muito bonita e longa aqui em Foz do Iguaçu. Esse ano a gente está completando 50 anos de inauguração. Para pra pensar, gente, que show, hein? Tem muita história e é muito bacana. A gente vê alguns clientes que estão, que são nossos clientes praticamente desde a abertura e aí é uma coisa que passa de geração pra geração, né? Então, vinham os pais, agora vem os filhos, os netos também participam. Então, realmente, é um empreendimento diferenciado e que a gente tem esse reconhecimento por parte dos nossos clientes. Como a gente estava conversando, né? Pra mim, nosso grande valor aqui dentro, né? Principalmente nessa unidade em Foz do Iguaçu, que a gente tem de um grande diferencial e algo muito precioso é justamente um resort lindo, com uma estrutura maravilhosa, completa, em lazer e também eventos, mas que ela é totalmente congregada com a natureza, né? A gente tem uma área linda, uma área verde. A gente fica em meio a uma reserva de mata nativa. Esse espaço, ele é preservado, né? Ele é cuidado mesmo, porque Foz do Iguaçu é um destino de natureza. As pessoas vêm pra Foz porque elas querem esse contato. E aqui no resort eles conseguem ter acesso a isso, né? A gente consegue propiciar isso. Então, a gente tem uma área verde maravilhosa, horta e pomar orgânicos, que inclusive também eles fazem parte do empreendimento desde a inauguração. Olha que lindo! Então, há 50 anos a gente já tem esse cuidado, né? Com a terra, já são espaços orgânicos que a gente produz nosso próprio adubo. A gente tem um sistema de compostagem aqui, de cuidado, a equipe que trabalha com muito carinho, né? Fazendo desde o plantio da semente. Tudo que a gente produz aqui, ele vai tanto para os restaurantes, né? Servido para os nossos hóspedes, quanto para o refeitório dos nossos funcionários. E também para a alimentação de um outro lugar, de um outro espaço que a gente tem, que é o refúgio dos animais. Olha que lindo! É um trabalho socioambiental que a gente realiza aqui no resort também, onde a gente acolhe esses animais, aves também, que infelizmente não podem mais retornar para a natureza. Eles são apreendidos por questão de tráfico, maus tratos. Então, eles não têm mais como retornar para a natureza. Então, a gente cuida desses animais aqui, tem um espaço especial para eles, com acompanhamento de uma bióloga, veterinária, o cuidador dos animais, que a gente acolhe aqui no resort e que os hóspedes podem ter contato também, podem ter esse acesso. Muitas crianças que vêm no resort, por exemplo, nunca viram o plantio ou como colhem uma cenoura, o plantio de um alface. E assim, eles conseguem participar. A gente faz isso nos nossos espaços e depois eles vêm para o restaurante, conseguem sentir um pouquinho mais do sabor, né? Vindo aqui mesmo do nosso empreendimento. A primeira vez que eu vim entrevistar um profissional a convite foi aqui no Bourbon, que foi o doutor Frederico Porto, nutrólogo e psiquiatra. E aquilo deu uma repercussão tão grande. E eu tenho observado que o hotel Bourbon, muitos médicos se hospedam, né? Tudo bem, ligado por motivo da natureza e muito mais. Mas eles vêm para cá só mais a passeio ou palestras? Então, Tamiris, a gente tem as duas opções também para os clientes. Tem uma outra área que é muito importante, né? Aqui no Bourbon Cataratas, que é a área de eventos. A gente tem mais de 5 mil metros quadrados de salões de eventos, divididos em 19 espaços, né? Totalmente moduláveis e flexíveis para realizar todos os tipos de eventos. Convenções? Convenções, congressos. Então é um público que a gente recebe bastante também. E o que acontece muitas vezes nos congressos, né? Em geral, quando acontece em Foz do Iguaçu, as pessoas acabam esticando um pouquinho, né? E acabam trazendo a família, aproveitando o destino como um todo também. Além do evento profissional, da parte de trabalho, as pessoas vêm e aproveitam o lazer do Foz do Iguaçu também. Eu estava conversando com a Anabel quando, antes da nossa entrevista um pouquinho, eu falei que eu acho que ela não era nascida ainda, porque ela é bem jovem. Que a seleção brasileira se hospedou aqui, com Galvão Bueno e Companhia Limitada. Conta um pouquinho dessa história e a calçada da fama também, que também tem no hotel. Verdade, Thamiz, verdade. Eu já tinha nascido, sim, foi em 99, mas eu ainda não trabalhava na Rede Bourbon, né? Estou agora completando quase meus 20 anos de rede, mas isso foi antes, né? 20 anos já? 20 anos. Já tem uma velha de uma história. Pois é, pois é. Então foi em 99 que a gente recebeu aqui a seleção brasileira. Eles ficaram conosco durante quase um mês, né? Durante... quando estava acontecendo a Copa América, que os jogos aconteciam entre Brasil e Paraguai. Então eles ficaram, a gente teve esse privilégio de recebê-los aqui. Inclusive a gente tem hoje a calçada da fama, né? Que a gente preserva desde aquele momento, guardando como recordação esses momentos, né? Então, inclusive, Thamiz, a Rede Bourbon tem uma conexão muito forte com o futebol, né? A gente costuma receber nas nossas unidades, equipes, times de futebol. Inclusive a nossa parceria com o Bourbon Comebol, né? Que é a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. O empreendimento é da Comebol e a Bourbon administra também esse espaço. Sempre com essa conexão com o esporte, principalmente com o futebol. Quando que começou a Rede de Hotéis Bourbon? Thamiz, esse ano a Rede Bourbon, ela completa 60 anos. Então começou lá em 1963, o primeiro empreendimento da Rede Bourbon, a Bourbon Londrina. Então é paranaense? Totalmente, essa é uma rede 100% paranaense. Teve início aqui no norte do Paraná. As primeiras unidades foram, a primeira foi em Londrina. E 10 anos depois, em 1973, inaugurado aqui o Bourbon Cataratas. Nosso fundador, ele sempre foi muito visionário, né? A mesma coisa aconteceu em Foz do Iguaçu. Quando, né? Por uma coincidência do destino, não sei se existem coincidências ou não. Eu acredito. Ele estava sobrevoando Foz do Iguaçu, ele estava voltando de um encontro do Rotary Club. E aí ele pousou em Foz do Iguaçu, deveria, né? Pra fazer uma troca de aviões pra retornar pra Curitiba. Ficou encantado, ficou encantado em Foz do Iguaçu. Ele falou, preciso ter um Bourbon em Foz do Iguaçu. E por que não? E a partir desse momento, dessa viagem, ele deu sequência e apareceu o terreno onde hoje estamos instalados. E aí seguiram já com a construção aqui de Foz do Iguaçu, que foi o segundo empreendimento inaugurado da rede. Eu vou pedir pra você deixar todos os endereços, deixar o endereço desse hotel Bourbon, pras pessoas que queiram conhecer, que não conhecem ainda. Gente, olha, vocês vão amar. Ah, estão ouvindo barulhinho de criança? Mas tem muitas crianças aqui. Essa vida, né? Não, não, eu amo. É sério, eu amo isso. Isso é vida, isso é muito bom. Deixa os endereços pra gente. Telefone e tudo. Perfeito, Camila. Então aqui em Foz do Iguaçu, a gente está na Avenida das Cataratas, número 2345. O nosso telefone pra contato é o 453521-3900. Também, Tamires, pra ter acesso a todas as informações sobre o risódio, as nossas promoções, a nossa programação também. É só entrar pelo site também, o armato de contato, que é o www.bourbon.com.br. Lá vocês têm acesso a todas as informações, não só do Bourbon Cataratas, mas de toda a rede Bourbon. Anabel, muito obrigada pelo carinho e pela atenção que você dispensou ao programa da Tamires no dia de hoje. Espero que seja a primeira de muitas, porque eu acho que eu ancorei por aqui. Gostei muito. Tamires, assim, espero. Muito obrigada a você. É um prazer receber você e toda a equipe do programa da Tamires aqui com a gente. Obrigada. Bom, no oferecimento de CCS Decorações, né, que é no centro de Faso de Iguaçu, Avenida República Argentina, 770. Lá vocês vão encontrar embalagens para doces, salgados, bailarinas e muita porcelana. Ai, lembrando, gente, que eu amo. É os balões, é os balões com gás hélio, personalizados, do jeitinho que vocês quiserem. É só chegar lá e conferir o que eu estou te falando. Ai, vocês acompanharam esse bate-papo gostoso com ela, bem descontraído, rica de uma pessoa. Gostei muito de conhecer. Agora, nós vamos com a matéria com a Fádua. A Fádua Faki. Essa grande artista plástica que talvez muitas pessoas não conhecem. Vocês estão perdendo o tempo. Vamos acompanhar. Hoje eu estou na residência de uma artista plástica maravilhosa. Eu vi os trabalhos dela na internet e me chamou muito a atenção, que é a Fádua. Fádua Faki. E hoje nós vamos mostrar umas obras de arte dela maravilhosas. Tudo bem contigo? Tudo bom. E com você? Tudo bem. É um prazer muito grande para nós, a equipe do Programa da Tamires, estar em sua residência. Você abrir as portas da sua casa para mostrar o seu trabalho, que é lindíssimo. O prazer é meu. Muito obrigada. Linda mulher. Obrigada. Bom, vamos começando o nosso bate-papo. Aqui temos perguntinhas para ela. Então, acho que não vai ser nada difícil. Ela falou que praticamente nunca deu entrevista, né? Sempre tem a primeira vez. Viu, Fádua? Como as artes plásticas entraram na sua vida? As artes, para mim, sempre foram uma... Sempre me chamou muito a atenção desde criança. Sim. Mas só depois, com o tempo, foi que eu comecei a ter umas perspectivas diferentes e olhava mais os quadros. E veio aquela vontade de aprender, porque eu também me encantava muito com cores, flores. E a partir desse momento que eu comecei a querer aprender sobre as artes plásticas. Eu pinto tela, mas não sou uma artista plástica igual a você, tal. Mas você é uma artista igual. Mas eu acho que ainda vou continuar aí. Vai sim. A minha artista plástica igual a minha artes com a Fado ainda. Bom, todo artista plástico, ele tem uma direção. Uns gostam da natureza morta, outros gostam muito de flores, outros gostam de desenhar rosto. Eu já não consigo desenhar rosto. Tentei, mas o olho ficou... Aliás, ficou bem tortinho. Qual que é o teu forte? Para que lado você andou? Então, eu sou muito eclética. Não consigo seguir uma linha por enquanto. Estou tentando. Você abriu o leque. Isso. Mas, para mim, tudo é interessante. Tanto pintar uma flor, como pintar uma paisagem, pintar um abstrato. E tudo é modismo. Em uma época, as pessoas gostam mais de uma paisagem. Depois, com o tempo, as coisas vão mudando. Aí, de repente, eles preferem um abstrato. E assim, você tem que ir acompanhando. E eu gosto muito de pintar flores. Me identifico tanto quanto no olho, como no acrílico, como na aquarela, que agora está sendo... O teu forte. Isso. Não é tanto o meu forte como se eu entrei nessa da aquarela por um acaso. Eu não acreditava... Tem coisas que acontecem naturalmente. Naturalmente. E foi assim. Foi muito natural. Queria fazer uma experiência diferente. Queria aprender coisas diferentes. Eu sempre estou assim, me renovando, tentando. Não sou de ficar muito parada. Então, eu tinha esse desafio. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas é ótimo isso. E ainda está sendo um pouco difícil, porque eu comecei faz pouco. Fado, você... A gente se interessa pela pintura. Às vezes, até mesmo no colégio, numa aula de educação artística. Né? Isso. Você começou a se interessar pela pintura? Com que idade? Depois, com o tempo, quando eu era mais adulta, eu comecei a ter mais perspectivas, assim, das artes em si. Eu sempre olhava, gostava, admirava, mas não tinha uma noção do que que podia ser. Depois, com o tempo, aí veio a oportunidade de começar a fazer aulas. Para mim, cada dia é uma tentativa para melhorar cada vez mais. Porque eu vivo da minha arte. Eu sempre pinto para poder agradar também as pessoas, não só a mim. E eu fico muito satisfeita, muito feliz quando eu vejo a minha arte, meus quadros, ser em um consultório médico, na casa das pessoas, das amigas, dos outros que encomendam. Porque eu faço conforme a pessoa gosta também. Claro, claro. E conforme o ambiente. O teu trabalho tem que ter uma identificação com a pessoa. Isso. Né? Cada pessoa gosta de uma maneira. Você não é brasileira. Eu não sou, eu sou colombiana. Há quanto tempo você está no Brasil? Estou há 37 anos. Vixe, é mais que brasileira. Dá para perceber pelo sotaque que eu não sou. Ok, e acho lindo. Lá você não pintava? Não, lá não. Lá eu só me dediquei. Você se identificou aqui no nosso país? Isso mesmo, um país e tanto. Adoro o Brasil, adoro as pessoas aqui. São tudo pessoas que me receberam muito bem. E eu tenho 37 anos, como eu lhe falei. E depois que eu tive meus filhos, que eu tive tempo para poder me dedicar com mais... Mais tempo. Tempo e tudo mais. Se dedicar mais. Isso. Agora, vamos imaginar que a Fádua resolve pintar uma tela agora. Sim. Você vai se inspirar em quê? Depende do teu dia? É, realmente. Depende das pessoas que estão com você, a energia que ela te traz? O nosso íntimo é sempre assim, com a pintura. Você vai passar na pintura como é que você está no dia, a tua sensibilidade, a tua forma de pensar e as outras pessoas, elas vão também observar de outra maneira. Você pode colocar no quadro, na tela, o que você sente e a pessoa que está observando ela vai também ver de outra maneira. Eu gosto muito de pintar a olho, acrílico, mas agora, no momento, a aquarela está me chamando mais atenção. Te chama mais atenção, mas é um método um pouquinho mais difícil. É um pouco mais. É mais complexo. Tem pessoas que acham mais difícil e tem pessoas que acham mais fácil, mas para mim, particularmente, está sendo um pouco mais difícil. A técnica em si é diferente, mas, como eu te falei, para mim, tudo é um desafio. Então, eu estou fazendo agora muitos trabalhos. Eu comecei, vou te falar como. A minha filha, ela pediu para mim que ela queria que eu fizesse para ela, porque ela trabalha com festas de aniversário, de batizado, casamento. Aqui em Foz. Ela tem uma empresa. Aí, ela pediu para mim, mãe, eu preciso de uma identidade visual para uma festa. Ai, que bacana. Mas, de início, eu me neguei. Eu fiquei com um pouco de medo, com um pouco de receio de não dar conta. Ela falou, mas você vai fazer. Ficou com medo de não fazer bonito. Isso. E aí, não só bonito, como eu não estava ainda com muita prática. Sim, claro. Aí, ela falou, não, você vai fazer, mãe. Você vai. Isso é muito bom. Eu sempre senti muito incentivo da parte dos meus filhos. Que bom isso. E eu fiz. E a partir daí, eu gostei. E agora, estou fazendo vários. E realmente... E dando certo. Estou me identificando mais com isso. Então, daqui para frente, agora, se virem mais trabalhos, podem ver lá na minha página da Aquarela, que se chama... Pode deixar o endereço da página. Sim. Artes em Aquarela, que seria da Aquarela, no Instagram. E no Facebook, eu tenho Paints and Arts. E o teu nome lá, como está? Tudo bonitinho? Fado Faquim. Fado Faquim. Isso mesmo. Se eu quiser encomendar uma tela, ou você tem várias prontas, como que eu faço? Eu acredito que seria melhor pelo meu telefone ou pelas páginas do Instagram ou do Face. O telefone? Pode ser 99975-8888. Bem facinho. Bem fácil. E os trabalhos são lindíssimos. Obrigada. Você quer deixar algum recadinho aí para os teus clientes, para os teus amigos, para a sua família, por exemplo? Então, a princípio, eu queria falar que artista plástico não é só um artista plástico. Ele é uma pessoa que vê o mundo de outra maneira. Então, nós tentamos levar as pessoas coisas lindas, harmoniosas. Cada um tem uma maneira de expressar. Mas, graças a Deus, que tem as redes sociais que podem ajudar a divulgar nossos trabalhos. Saber um pouquinho sobre a vida do artista. Isso. Porque, realmente, antes eu não via que tinha tantos artistas. Agora, eu me deparo assim que tem muitos artistas. Verdade. E é isso aí. Então, eu espero que se comuniquem, que conheçam mais o meu trabalho. Quem quiser que eu produza alguma coisa, pode entrar em contato, que eu vou atender com muito carinho. E eu agradeço a vocês por estarem hoje aqui comigo, conhecendo mais um pouco do meu trabalho também. E levando as outras pessoas ao conhecimento. Obrigada. Que Jesus o abençoe grandemente. Sucesso. Mais sucesso que você tem. Amém. Amém. Para vocês também. Sucesso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vocês aí acompanharam nosso bate-papo. Um bate-papo gostoso, descontraído com a fádua, né? É uma tremenda de uma artista plástica. Como ela deixou, ela está em todas as plataformas. É só procurar. Vocês acompanharam essa matéria maravilhosa. Agora, eu vou para a cozinha, porque eu tenho que encerrar os meus trabalhos com uma dica importante de uma receitinha. O biscoitinho sem glúteos, sem lactose. Cuide da sua saúde. Porque hoje nós temos uma culinária maravilhosa para vocês e bem saudável. Biscoitos sem glúten e sem lactose. Literalmente. Se você é intolerante, a dica está aí, 100% válida. Então, é só fazer. Hoje nós vamos fazer o biscoito sem glúteos e lactose para pessoas intolerantes, principalmente as pessoas celíacas. Nós vamos colocar óleo, óleo de girassol, então, na nossa culinária no dia de hoje. Outra situação também. Já pediram para mim se a massa pode ser esticada com rolo, aquele rolo de macarrão ou coisa assim. Eu nunca fiz. Eu sempre fiz ela em cubinho. Então, gente, vamos começar a nossa culinária, porque este biscoito não tem aquele que não goste. Ele é delicioso. Vamos começar pelos ovos. Aqui eu estou colocando dois ovos inteiros e mais duas claras. Ok? Meia xícara de óleo girassol. Óleo de boa qualidade. Mas se você não tiver, pode fazer com o seu. Tá? Eu faço isso aqui, porque a gente tem que tirar bem, porque é tudo na quantia certa. Muitas pessoas falam assim, Tamires, eu não consigo dar ponto nos biscoitos, não dá certo. Vai, vai na fé, como dizem. Dá certo, sim. Aqui, eu coloquei esse aqui, eu vou mexer tudo isso. Então, você mexe bem esse aqui. Nós vamos já colocar as farinhas. Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral e amido de milho. Não vai leite e não vai trigo. Ok? Então, vamos prestando bem atenção para depois eu ficar reclamando com a Tamires, né? Que não deu certo, porque é isso, porque aqui não tem glúten, não tem lactose. Quando eu fiz mesmo com a margarina, ah, mas ela fala que é sem glúten e lactose, mas colocou margarina. Outra coisa, tem a margarina zero, tem a vegetal também. Mas dá para fazer com óleo. Eu fiz o teste, dá super certo. Vocês devem estar observando que aqui tem farinha de milho no fogão, mas não vai. Esta farinha de milho é só para untar a forma. Passa óleo de girassol e farinha de milho. É isso. Agora, vamos colocar o nosso amido e mão na massa. Você que está em casa, eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte e tudo, não vai ficar legal. Agora eu vou colocar o meu fermento. Aqui, eu estou com um pouquinho de coco ralado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma forma com, sem o coco e vou fazer uma parte do biscoito com coco. Se você for amassar os biscoitos, assim, nossa, mas ficou duro meus biscoitos, a massa ficou dura. Acrescenta mais um pouquinho. Porque, às vezes, os ovos não são bem daquele tamanho também que é o necessário para a nossa receita. Agora, a massa vai para a bancada. Quando você começar a amassar ela, você vai observar que a massa vai ficando mole. Ela vai ficando no ponto. Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa. Olha que massa linda, gente. Muito bonita. Tá aí, você vai colocando um pouquinho do almeida. O que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser. Se caso você fizer também o biscoitinho e ela dá uma baixadinha, não se preocupe. Ele é saboroso. Aqui eu vou cortar como eu gosto. Aí, você vai colocar na forma. Eu tenho a minha forma já untada com óleo e farinha de milho. Ó, dessa forma. Agora, eu vou encher a forma e mostro já já. Enchi a forma. Agora, vai para o forno. E eu mostro para vocês ela assada. Lembrando que dá para você fazer com amido, um pouquinho também de aveia. E você pode fazer também com amido, farinha de arroz e umas duas colheres de polvilho doce. Tá? Aqui nós estamos colocando duas farinhas para facilitar a sua vida e fica extremamente gostoso. Ok? Agora, um pouco de massa, coco ralado. Ok? E é só você amassar bem, que já se integra bem o coco. Olha que bacana. Tudo bonitinho, assim como está essa aqui. Deixar tudo enroladinho, faça do jeito que você quiser e está tudo certo. Aqui está a nossa culinária no dia de hoje. Prontinha. Biscoito sem glúteos sem glúteos sem lactose. Biscoito feito com óleo, tá? Use óleo. Pode usar também margarina, zero lactose. Você pode usar vegetal, que dá certo também. Mas está aqui não é uma receita muito grande. Mas só que a hora que você for fazer, pode dobrar. E que dá tudo certo. Bom apetite e saúde para todos. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires diretamente do Foz TV para vocês.